Pode avisar que 2020 não tem como Ae, essa dupla já se ajuntou e agora é sequência de sucesso Atenção querida, prepara o capacete que a partir de agora só pedrada E aí DJGB, ae, juntamente a revolução tá aí ó Extraordinário com meu mano DJ Bill Olha a revolução aí ó, caramba, essa dupla chegou pra fazer história Isso é rape, isso é rape de verdade, caralho Vai começar a fudunçada que é o fevo das periguete A novinha tá passando pra cima jogando o L Os amigos tá passando pra cima jogando o L Toda vez que ela vê o GBR, ela fica apaixonada Toda vez que ela vê o GBR, ela fica apaixonada Aribaba, aribaba, vai, chupa minha pica e não bava Aribaba, aribaba, vai, chupa minha pica e não bava Aribaba, 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 vai, chupa minha pica e não bava Abre a boquinha de pirci na língua Novinha safada tu quer leite Toma 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 Aqui na orra do G.J.P.U Tá rolando uma disputa Aqui na orra do G.B.A. tem tá rolando uma dúvida Qual que mais senta Qual que mais fica com a bode Qual que mais senta Qual que mais fica com borra Senta no pau, cê tá maluco, cê tá senta no pau Cê tá maluca, vai igual o que mais senta Qual que mais senta, qual que mais senta Qual que mais... Caralho! Vai começar a fodonçada que é o fevo das piriguete A novinha tá passando pra cima jogando o L Os amigos tá passando pra cima jogando o L Toda vez que ela vê o GBR, ela fica apaixonada Toda vez que ela vê o DJ Pio, ela fica apaixonada Aribaba, aribaba, vai, chupa minha pique e não baba Aribaba, aribaba, vai, chupa minha pique e não baba Aribaba, 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 chupa minha pique e não baba Aribaba, aribaba, vai, chupa minha pique e não baba Abre a boquinha de pisse na língua novinho Essa palha tu quer leite, toma toma, toma 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 Aqui é a no parê do DJ Pio, ta rolando uma disputa Aqui é a no parê do GBR, ta rolando uma dúvida Qual que mais senta, qual que é mais que cá com a borda Qual que mais senta, qual que é mais que cá com a borda Senta no pau, senta maluco e dá senta no pau Senta maluca, vai qual que mais senta Qual que mais que cá com a borda Qual que mais senta, qual que é mais